Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Fê Batista em mais um vídeo de Happy Wheels! E galera, o substituto substituiu de novo, né? Já tá aqui de novo pra substituir no Happy Wheels aqui. A galera tá com saudade de ser aqui nos vídeos de Happy Wheels, mas então resolvi trazer o ser. Enfim, vamos lá com um mapa chamado Color Race, que é a corrida das cores. O que tem que fazer aqui, ó? Será que você vai ganhar ou o pai vai ganhar? Eita, o que é isso? O que é isso, Batista? O que tá acontecendo? Segura o pé do homem, segura o pé do homem. Corri, meu troco! Katrina, o que é isso? Ah, entendi, galera. Isso aí é meio que uma corrida, quem chegar lá embaixo primeiro ganha. Então eu vou tentar ganhar dessa vez, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tentar segurar alguém, jogar pra cima no ar. Tenta segurar a perna do pai aí do lado. Vem cá, pai! Eita, peraí. Se o papel é muito gordo, é que é muito rápido, Batista? Ah, não. Eu vou perder o papel de novo, não. Sai daí, Papai Noel! Sai daí! Terceira! Eu vou ter que ganhar primeiro, vou ter que ganhar primeiro. Eu não aceito, não aceito. Vai, agora você não vai conseguir não, hein? Eu te vendo, eu vou ficar segurando aqui, ó. Quando você ativar todos os negócios, eu vou descer igual uma bala, ó. Ó! Nossa, velho! Nossa, quase, velho! Ó, última vez, última vez. Você não conseguiu agora? Tô se abrindo na cabeça do Mike. Você não conseguiu? Você viu que eu tava lá embaixo? Peraí, agora você vai ver. Vou pegar alguém nesse ar aqui, filho. Vem cá, velho! Eu não vi. Peguei! Peguei! Joguei pra cima! Pega o papelão também! Ai, minha cabeça caiu! Ah, não! Ah, não, galera. Segundo. É impossível ganhar. É impossível ganhar. O melhor é ouvir o grito do Mike. Não, não, não. Vou notar agora. Design South Park. O que a gente tem que fazer aqui? Fazer um personagem do South Park? Olha só. Tem que fazer o design do South Park. Ô, South Park é bauro. É os meus desenhos preferidos, hein? Olha aqui, ó. Que tipo de chapéu você quer que eu use? Ó, vou fazer eu ser meio gótico trevoso. Cilinder aqui, ó. Pretão. Que tipo de roupa? Meio gótico trevoso. Que trevoso das trevas? Que é o terno. O tipo de luva e gorrinho. Preto também, ó. Ô, gótico. Preto também, preto também. É meu gótico vampiro. Então fizemos ele. Agora é o Kenny. Que tipo de roupa a gente usa no Kenny? Eu vou usar rosinha, né? Rosinha. Fizemos o Kenny. Agora falta o... Como é que é o nome desse aqui? Kevin? Não, esqueci o nome desse aqui, galera. Me perdoa. Eu vou usar ele roupa de chapéu aqui de bandido. De burglar, né? E a roupa, vou usar dark também. Se eu não sou de par, galera, gótico das trevas. É um gótico vampiro das trevas. Eu definitely not winter. Eu achei sem luvinha. E agora o Cartman, meu bom preferido. Que tipo de gorro eu vou usar nele? Ô, o sanduichão, né? Vamos ver agora que vai conseguir ficar a roupa. Eu vou deixar... Ih, tá. A roupa que eu vou usar nele é esse azul aqui, Porque combina totalmente com o sanduíche. E olha só, galera. O meu grupo do South Park. Esse aqui emo. Esse aqui rosinha. Bandido. E o cara do sanduíche. Ô, muito bom, hein? Muito bom, hein? Que legal. O cara já ficou melhor que o sanduíche. O cara ficou muito bom, hein? Agora tem esse aqui, ó. WWE Cat Spine Buster. A gente tem que pegar a espinha do cara e... Nossa... Nossa, fi! John Cena. Você já viu? Olha só. Eu vi, hein? A gente tem que pegar o cara de agora, ó. Nossa, mas eu... O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e jogar pra trás, ó. Ô, muito bom, hein? Você não sabe quem gosta de luta livre, fi. Bala. Bala, 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 bala. Já que eu lançou o filme, isso é impossível. Vocês vão ver esse aqui. 99% impossível. Isso é impossível mesmo, mas eu acho que... Eu acho que não é impossível não, Mike. Fih, nada é impossível pro... Putão Cruz, isso aqui pra mim é impossível. Vamos lá, mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez, Mike. Vamos tentar mais uma vez. Rapaz, chegou. Dá uma travada aqui. Vamos lá. 3, 2, 1... Você tá preparado? Impossível! Ah, não! Peraí, eu tô... Ah, não. Isso aqui eu vou ter que passar, galera. Agora é bala. Agora aprendi. Ah, esse espeto aí. Ô, que espeto das trevas, hein? Olha, olha. Cai aqui, né? Só pra ver se ia acontecer alguma coisa. Ah, não. Galera, pelo amor de Deus. Deixa eu passar, velho. Deixa eu passar. Ai. Última vez. Última vez. Eu não gosto de desistir, galera, mas... Esse mapa aqui tá... Malinha! Ah, não. Vai ser pulo lá longe, Mike. Eu pulo lá no espinho, hein? Ô, Mike, você tá segurando contra pra pular? Não tô. Ai. Se eu segurar... Eu vou segurar contra agora, mas... Pra pular mais alto. Vamos lá. Sua dica, hein? Se eu conseguir, você... Você bala, hein? Nossa, quase, velho. Você viu? Obrigado, hein? É o jeito, eu falei. Consegui. Sentei ali, ó. Sentou. Consegui. Ganhei, ganhei, ganhei. Sentou ali no verdinho. Ganhei. Fiquei levar mais um lá. Porque hope swing 10. Eu não sei por que tem um bilhão de baixo no hope swing 10. Mas vamos nesse aqui. Ó. Nossa, velho. É difícil, hein? Você viu que tem um... Se for muito longe... Se for muito longe, você perde. Eu vou muito longe desse tempo, eu vou perder. Ó. Nossa! Essa foi bonita, hein, Moe? Essa foi, hein? Parecia o Michael Phelps na natação. Ai. Invertido? Nossa! Consegui, galera. Vou conseguir agora. Ah, não. Eu esqueci que tem esse spin aí, velho. Ô, que raiva de mim. Esse trem colorido aí, hein? Ô, que colorido. Me dando raiva, hein? Agora, galera. Eu vou ensinar pra vocês o passinho do Happy Wheels. Passinho do Happy Wheels. Ó. Bala. Aqui já foi, já. Aqui já desencadeou a cadeia alimentar. Não sei. Você abriu um Sparcate louco ali. O que é Sparcate? Eu não entendo esse trem. Sparcate. Bala, Batista. Sparcate é quando você abre a perna assim, é? Eu sou o rei dos Sparcate. É, quando você... Quando você tá assim... Olha aqui, ó. 99 por 5 pros. Esse aqui eu vou ser bom, galera. Porque... Que eu tô sentindo, ó. Meu Deus. Esse aqui é o mais difícil. Ah, vai ser. Vai passar, vai passar. Essa, Mike, eu confio. Que trem difícil, galera. Pera aí. Quase, véi. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Mike, você tá segurando o control? Tô. Vou segurar o control agora, ó. Tenta dar uma pirueta no ar segurando o control. Esse negócio aqui, Batista. Tô ruim com esse negocinho aqui. Tenta dar um pulinho e ir pra trás. Só pra tirar as primeiras... 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 Tô ótimo. Tô vivo ainda. Eu tô vivo ainda, Batista. Vamo lá, fi. Vamo lá. Ah, não. Eu bati a cabeça no arpão. Deixa eu ver. Eu vou empurrar essa bomba. Eita, pega. Eu vou empurrar essa bomba ali, ó. Que tá na pontinha. Meu Deus do céu. Ixi, ixi, ixi. Porra. Ah, não. Ah, não. Ah, não, galera. Que que é isso? Ô, última tentativa, Batista. Vai. Ah, não, galera. Isso aqui é muito difícil. Ô, última tentativa. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Cabou. Cabou. Cabou a ladainha. Eu confio. Eu confio. Eu fiquei bravo agora. Nossa. Caramba, eu tenho uma coisa. Não, eu não consegui. Mike, eu ia falar isso. Solta o trem. Pule e solta o trem. Deixa eu ganhar, trem. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Ah, não. Disse, cara. Disse. Disse. Ô, tá muito difícil. Eu perdi toda a minha bilhidade. Vamo matar o Billy aqui de raiva, galera. Por quê? Mato o Billy, mato o Billy. Mata o Billy. Ó, o Billy. Aqui, ó. Eu já tô com isso aqui, ó. Ih, nossa. Já vai, já vai, já vai, já vai. Tô matando o Billy, filho. Tô matando todos os Billy ali, ó. Matei aquele Billy ali, ó. Eita, até a faca voa no meu peito. Agora toma essa. Eita, aquele Billy ali vai ser difícil, hein, Batista? Matou! Matou, filho. Bala. Bala. Matamos o Billy aqui. Galera já tão melhor aqui na raiva. E vão aí. É, agora é aquele mini-golf. Vamo no mini-golf, porque eu gosto muito de mini-golf, hein. Você jogou mini-golf? Ah, muito bom. Já joguei, já joguei. Já foram aqueles mini-golf de shopping, sabe? E aí, galera, o último aqui é o que a gente sempre acerta, ó. Uhul! O último é o que a gente sempre acerta. Ali é o último da outra rodada, ó. Viu? Ó! Boa! Vou levar a bola desse aqui comigo, hein. Não sei se você roubar. Ô, verdade, hein. Ô, não sei se você roubar. Estratégia, hein. Estratégia, hein. Ah, não. Esse aqui já é difícil demais, ó. Esse aqui já é difícil demais, galera. Uia, quase, hein, Mike. Ô! Ô, galera! Ô! Ai, que câncer! Já entendeu aí, só solta. Ô! Pega a bola, pega a bola! Leva a bola, leva a bola! Ai! Ai! Ai, ferrou! Não! Nossa, velho. Agora ferrou, hein. Não deixa eu roubar agora, hein, galera. Tem minha perna que... Nossa! Aí, bola! Nossa, velho! Gol alt profissional, hein. Você viu, hein? O cara pensou... Foi igual que o negócio do pica-pau, hein. Que ele joga bola no lugar nada a ver, vai, hein. Você viu? Que negócio do pica-pau. Vamos aqui pra finalizar um mapa chamado... Glass Break 2. Glass Break 2. Eu não sou bom em Glass Break 2. É bom, é fácil, hein, é fácil, hein, Mike. Só que é malvinda. Só meter a bicicleta no vidro. Esse negócio é dano na agonia, porque quando mais rápido, mais difícil, fica. Aí, ó, agora nesse daí é só você ir girando a... Ai! Entrou a cabeça. Hum, isso aqui é difícil, hein. Isso aqui, galera, como se faz? Você erga a roda do bicicleta e deixa, ó. É isso aí, isso aí. Vai fazendo assim, vai fazendo assim. É assim que vai passar. Tem que erguer a bicicleta. Nossa, quase matou. Agora eu pego em bala. Vou arrepentar aquele negócio, hein. Vamos lá! Não faz diferença em bala, hein. Acho que devagar e sempre é melhor, hein. Nossa, o cara já meteu uma garrafa na cabeça, hein. Perdeu o braço. Nossa, uma garrafona dessa na cabeça doer, hein. Ai! Ai! Me dá nervoso já, tá me dando nervoso. Eu falo que esses mapas não dão nervoso, porque esse negócio tu quebra, Batista. Vai, devagar e sempre, lembra? Ficou louco já, galera. Tô ficando ouvindo minha cabeça ali, não sei como eu não morri. Rapiúcio tá de boa comigo hoje. Ah, não. Esse aqui é a parada mais difícil ainda, hein. Foi quase, foi quase. Nossa, Batista. Mais um, mais um, Mike. Aí acabou. Ah, não. Quase que eu morri. Você viu? Você viu? Ai, consegui, galera. Cheguei a cair aqui no void. Muito bom, hein. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Rap Music com o Batista. Se você gostou, dá um like, acesse o canal do Batista, inscreva-se nos dois canais. E é isso. Até mais. Tchau. Uh! Uh!